Eu tenho que agradecer a Deus por mais uma oportunidade, estou muito feliz de voltar. Minha família ficou toda feliz também. Quando surgiu a oportunidade, eu estava lá no Botafogo, aí já entrei de férias e a gente estava conversando com alguns clubes. Mas quando veio o convite aqui do Náutico, pesou todo o carinho que eu tenho por aqui, pelos funcionários, pela torcida. E foi muito feliz aqui em Recife, minha família e minha esposa gostamos muito daqui. Então, essa decisão pesou em ajudar o Náutico mais uma vez a subir, a voltar para o lugar que ele merece, de não estar em uma Série C que ele não merece, merece estar em uma Série A.